Já, 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 45 Já, já, já Já, 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 já Já, 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 já Já tem meu quer e mais Não para, 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 não pode parar Não para, 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 não pode parar Com um quilômetro de estrada, meu irmão Com mais asfalto na cidade, minha gente Vem com o tacto pela educação Já tem minha certeza do parar, sem vir em frente Vem com tudo, faz, já tem, eu quero mais Não para, não para, não para, não pode parar Não para, não para, não para, não para, não pode parar Não para, não para, não para, não para, não posso parar 45 70, 60 45 49 45 Vem com tudo, faz Já tenho, quero mais Vem com tudo, faz Já tem eu quero mais Vem com tudo, faz Vem com tudo, faz Já tem eu quero mais Não para, 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 não pode parar Já tem me vem com tudo, deixa aqui moradia Cré de cidadão, estação cidadania Com novos hospitais, regionais pelo Pará Com as policiais, o IPP e os papais Já tem e vem com tudo, já tem e vem com fogo Já tem e vem de novo, nosso governador Já tem e vem com tudo, mostra pra todo mundo Sua capacidade, seu trabalho e seu valor Não para, 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 não pode parar Não para, 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 não Então tudo faz, já tem nem eu quero mais Já tem nem 45